A CIDADE NO BRASIL Quando eu estive aqui, eu saí daqui e saí daqui fugido. Eu sei que estava aqui. Não, eu sei. Eu saí daqui fugido. Ah, fugiu? Saí daqui fugido. Ah, por isso que não veio aqui em casa? Claro, saí daqui fugido. E eu reclamei, pô, o Giba veio, não nos ligou. Não, porque notícia ruim o cara não traz, o senhor pode trazer notícia boa. Aí, cheguei aqui. Bom, já viemos inaugurar aquela passarela do mestre Mota, né? Com o nome do mestre Mota. Já veio o filho do Mota e adeus disso. Já veio. A gente está acompanhando tudo aqui. Já foi um alegre meio emocional. Já estou sabendo até que tu vai sair na academia do samba. Não vou. Não vai.